Música Olá amigos da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, estamos iniciando mais uma edição do programa ProSport O pessoal gostou muito da última edição do ProSport, nós disponibilizamos algumas imagens da vinda do Flamengo em Itajubá contra o Iuracã no ano de 1995 Já que o pessoal gostou bastante, nós temos imagens de um outro jogo, de um outro amistoso que aconteceu também nos anos 90 Mais ou menos na mesma época, 96, 97, o América de Belo Horizonte, América Mineiro, o Coelho, muitos conhecem por Coelho O América durante dois anos veio fazer pré-temporada aqui na cidade de Itajubá Então usava as dependências do campo de Iuracã e também outros espaços físicos dentro da cidade Para que pudesse fazer a sua preparação física, para que pudesse fazer o seu trabalho visando aquela temporada E sempre tinha um amistoso contra o Iuracã, além de outras equipes aqui da nossa micro região Bom gente, então temos imagens desse jogo do América e Iuracã, tá certo? São imagens, não tem melhores momentos, nem gols, são imagens que nós conseguimos resgatar através da internet E vamos disponibilizar para você agora aqui na nossa programação ProSport, joga para mim, América e Iuracã de Itajubá Imagens para você desse jogo ProSport, joga para mim, América e Iuracã de Itajubá ProSport, joga para mim, América e Iuracã de Itajubá Season 1 Há atletas sa 애� Atletas saem Atletas saem Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está aí, você assistindo aqui comigo Com imagens do jogo América e Huracan nos anos 90 Na série VTs Inesquecíveis do Futebol aqui em nossa cidade TV Itajubá, a TV que pega no seu celular Xandinho, calçados e confecções A moda ao seu alcance Qualidade, variedade e ótimos preços Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas Chinelos, camisetas, camisas sociais Calças, bermudas, acessórios e muito mais Xandinho, calçados e confecções Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas Ao lado da Matriz São José Telefone 3622-0534 O restaurante Assados do Sul tem a melhor comida caseira Preparada com carinho Qualidade e higiene total Self-safety todos os dias E nos sinais de semana Com as melhores carnes assadas Com aquele tempero especial Que só o restaurante Assados do Sul tem Prazer em comer bem No restaurante Assados do Sul Fone 3621-3638 3621-3638 A Rua Joaquim Francisco Em frente à Antiga Vigor Pro Esporte Aqui pela TV Itajubá A TV que pega no seu celular Você acompanhando comigo Imagens de uma partida amistosa Nos anos 90 No estádio Coronel Belo Lisboa O campo de Huracã Entre América Mineiro Que naquele ano Fazia uma pré-temporada na cidade Enfrentando a equipe do Huracã Vamos lá Vamos para novas imagens desse jogo América Mineiro e Huracã No estádio Coronel Belo Lisboa Assista comigo 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 Boa noite! 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 Não, deixa, deixa Música 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 A CIDADE NO BRASIL